olá pessoal vamos preparar um cenário de gravação rústico e sertanejo aqui na chácara, debaixo desse pé de manga, vamos começar os trabalhos ah, aí está chegando né, postar a ferramenta, fazer um trabalho agora aqui debaixo a água geladinha, botar aqui, para dar um traço aqui, um pé de manga, passar o carrinho para ali, meu carro de trabalho, agora vou ter que usar aqui a minha bolsonarista, para poder cortar aqui os carros, vamos lá você viu que um besouro entrou dentro da minha boca esse é só um dos primeiros bonito ó isso aqui ó isso tem que ser pegado, fora tirado, pegado fora, porque ali passa os animais e se isso aqui enrosca na pata do animal, prejuízo né, prejuízo demais e depois joga corta, isso corta, corta aqui só a navalha viu, se você quiser pegar na pata do animal, pode aleijar o animal né, vamos jogar eles para ali essa é a onda do carrinho de mão compadre, é isso aí, para dar viagem, preparando aí eita é é é rapaz essa é a onda do carrinho de mão compadre Tem uma água aqui, ó, que eu trouxe, tem uma geladinha ainda, viu, não apareceu um refrigerante, mas não é não, tem água mesmo. Eita, o radiador estava seco, viu, rapaz? Nossa, eu tenho um carro desse aqui, isso aqui é um caixa seca, viu, eu só entro a marcha da hora certa, viu? Deixa eu ver, não for do bom, não consegue trabalhar não, viu?